Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa leitura comentada de filosofia e cosmovisão de Mário Ferreira dos Santos, que na verdade está invertido no vídeo por algum motivo, acho que o vídeo da própria Facebook está invertido, mas enfim, vamos seguir para a leitura. Capítulo 6, foi onde nós paramos, na página 99. Ciência e suas possibilidades, ciência e metafísica, ciência e técnica, história, valores. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar uma dica para quem está acompanhando a nossa leitura. Quando vocês veem um novo lançamento de um episódio, principalmente se vocês estiverem acompanhando a leitura de filosofia e cosmovisão com essa série de vídeos, eu acho muito interessante, você pode assistir até o final, normal, mas eu acho muito interessante você olhar a playlist, eu inclusive vou me lembrar, porque muitas vezes quando eu falo no vídeo eu acabo lembrando mesmo, de colocar o link na descrição, se eu esquecer me avisa aí nos comentários, da própria playlist em que esse vídeo vai estar inserido, certo? Eu vou colocar na playlist, naturalmente, e vai atualizar, normal, eu vou colocar o link na descrição. Dei uma repaginada, uma, como que eu posso dizer, uma resumida, né? Pega, assiste todos os vídeos anteriores, se necessário tire alguma dúvida também nos comentários, porque eu sei que algumas coisas de filosofia, às vezes eu vou introduzindo, que talvez eu não tenha explicado anteriormente, e a gente pode discutir esses conceitos. E aí vocês voltam a assistir aqui, assistindo o episódio que vocês pararam, relembrando tudo o que nós falamos até aqui, para não perder meio que o fio da meada, tá? Porque principalmente, não apenas li isso daqui em vídeo, mas também li sozinho. Então, para mim é um pouco mais fácil não perder tanto o fio da meada, mas às vezes eu mesmo assisto os meus vídeos para relembrar as coisas que eu li, né? Eu faço notas, ó, dá para ver aqui, ó, eu estou fazendo notas mais de lápis, mas eu faço notas no próprio livro também, né? Então é interessante, principalmente se você tiver o livro, É interessante você ter o livro em mãos e fazer esse... Fazer também esse... Essa rebobinada, né? Esse flashback. Então vamos lá. O conhecimento verdadeiro, que é a meta dos metafísicos, dizem muitos, pode não ser atingido através das buscas empreendidas por eles, mas cabe ao homem, ao menos, a possibilidade de ter um conhecimento relativo da realidade e tempo espacial. Outra porrada que encante, né? E essa é a tarefa da ciência. O estudo preambular do que é a ciência muito nos aclarar sobre a essência da filosofia. Dissemos que a ciência nos dá a possibilidade de um conhecimento relativo da realidade e tempo espacial. Como tal conhecimento não nos satisfaz, continuamos, através da filosofia, à procura do absoluto, porque somos nostálgicos do absoluto, uns esfomeados de certeza. A palavra ciência vem do latim siri, que significa saber, e depois como scientia, que é uma derivação. Como saber em geral na antiguidade grega, a ciência tinha o nome de epistêmio. Constituiu o conjunto dos conhecimentos e era confundida ora com a filosofia, ora com a arte, ora com a técnica. A arte já no sentido moderno, né? Com o decorrer do tempo, a diferença entre ciência e filosofia foi processando-se progressivamente, até a conquista da autonomia das ciências particulares e, sobretudo, quando da constituição da ciência da natureza física. Pouco interessa hoje a história dessas distinções. O que se verifica, porém, é que a filosofia vai perdendo em extensão para aumentar em conteúdo. Aspecto que, por diversas vezes, tivemos a oportunidade de ressaltar. Na realidade, a filosofia nada perdeu, porque seu conteúdo ganhou, em compensação, um caráter mais lítido, permitindo que se distribuísse muito bem o que é a ciência do que é a filosofia. E aqui tem uma notinha de rodapé. Porém, hoje, tais distinções já não são para muitos tão nítidas. Não se deve pensar que o saber de científico consista apenas em uma mera experiência. Juntam-se também aos elementos empíricos elementos apriorísticos, isto é, em elementos teoréticos. A averiguação do que é dado acrescenta-se à investigação do suposto. A falta de método e de sistema sobrepõe-se à ordenação, à estrutura, ao sentido, à legalidade, à identificação. O caráter da ciência é o de ser limitada, pois a ciência está adestrita ao ontico, ou seja, é aquilo que já é. Enquanto a filosofia vai, além de todo o quadro ontico e averígua, em seu último fundamento, em seu aspecto metafísico, ou seja, ontológico, aquilo que faz justamente o que é que seja, as essências. Em outras palavras, a substância, aquilo que subestá em relação aos acidentes. Na verdade, aqui, já ressaltamos que o ontico se refere ao ente, sendo, ao ser sendo. As formas ou estruturas do ente são chamadas onticas, enquanto as do ser em si são chamadas ontológicas, que é da própria questão da realidade, na estrutura da realidade e do ser em si. Não de um ser isolado em si, mas da própria ideia de ser. Assim, a ciência se interessa pelo ser como ente, enquanto a filosofia é pelo ser como ser. Já vimos que o ser é, para muitos filósofos, o gênero supremo, enquanto os entes são os fatos em que se atualizam os gêneros. Um homem, como indivíduo, é onticamente existente. O princípio da identidade, por exemplo, é ontológico, e não ontico, ou seja, da própria estrutura do ser. Aí, aqui, teve uma nota de rodapé, nessa parte de atualizam os gêneros, que é, na verdade, o ser ontologicamente considerado não é gênero, como veremos na ontologia, embora o conceito de ser, logicamente considerado, pudesse, de certa forma, ser tomado como gênero. Afirma Aristóteles... Afirmava Aristóteles que a ciência era um saber do universal, uma investigação das causas. Mas o conceito hoje de ciência se especifica cada vez mais. Vamos esclarecer. A ciência é, ou pelo menos deseja ser, a interpretação matemática da realidade objetiva, ou seja, especialmente do aspecto extensivo do ser. É um dos aspectos do ser, enquanto os outros tentam, à medida do possível, ser abstraídos, embora não seja possível absolutamente fazê-lo. Por isso que, ainda assim, principalmente ciências como as biológicas, que tratam de complexidade, ainda se fazem um grande uso da taxonomia e da relação lógica entre as categorias. Ela abstrai e estuda unicamente as relações quantitativas. Não há ciência do singular, no sentido que as ciências se dividem entre aspectos diferentes do ser, mas não há ciência do singular, no sentido que não há uma ciência puramente acidental, mas a ciência sempre vai estudar, por exemplo, leis universalmente aplicáveis, que precisa que os experimentos possam ser replicáveis, certo? Ela sempre vai se tratar de um conhecimento geral sobre uma determinada parte da realidade. Então, a ciência é sempre um conhecimento geral nesse sentido, um conhecimento necessariamente de leis gerais, de funcionamento das coisas. Mesmo quando ela se falseia, ela ainda vai trocar uma teoria por outra teoria, mas ela sempre vai pensar em termos teóricos, não em termos puramente históricos, embora ela use da empiria, né, para testar a validade dessas teorias, para balizar, né, as teorias. A ciência opera com conceitos abstraídos de um conjunto de casos análogos, exatamente. E isso faz com que a razão ela seja tão importante para a ciência quanto a empiria, mesmo na ciência natural, em que a empiria tem uma certa predominância para você determinar a validade das teorias, tá certo? Então, para pensar cientificamente, você ainda precisa pensar em causas, mesmo que você não investigue as causas primeiras, como na metafísica, na ciência você ainda precisa pensar em causas, ou pelo menos é assim que é a maneira pela qual a ciência opera para obter conhecimento geral, tá certo? Ela não confunde a mera correlação com causalidade, mas ela infede, logicamente, causalidade, através de uma teoria, entendeu? E essa causalidade pode ou não ser refutada, ou mostrar que tem outras causas subjacentes também, como é mais comum no caso da economia, mas nas ciências naturais também existe. Por meio da experiência e da experimentação é que ela investiga essas relações quantitativas. Não se julgue, porém, que a ciência não se interessa pelas relações qualitativas, como já bem citei, embora em grau muito menor, mas ainda usa, ela não consegue abstrair completamente. Hoje, sobretudo, aparecem cientistas que investigam essas relações, mas, sem que muitos sequer suspeitem, são eles que caem inevitavelmente no campo da filosofia, e principalmente os filósofos da ciência, e também são os cientistas. A ciência coordena essas relações quantitativas por meio das hipóteses, que são, propriamente, as teorias formuladas através de leis matemáticas de funcionamento da realidade, que também reforça a tese de que existe ordem na realidade à medida em que existem essas relações proporcionais, em termos de expressões algébricas, que relacionam as diversas variáveis da nossa realidade. Então, a ciência coordena essas relações quantitativas por meio de hipóteses e, com o auxílio da matemática, formula as leis do fato físico. É a matemática um instrumento da sistematização científica, mas essa só pode dar solução abstrata e formal. Por si mesma, ela não pode resolver uma questão de fato, até mesmo porque a física também tem que levar sempre em consideração as unidades de medida para que você chegue em um resultado verdadeiro, porque a matemática só trabalha com o homogêneo, ela não trabalha com a heterogeneidade. A matemática pode tratar, às vezes, dentro de lógica booleana, etc., alguns aspectos de sim e não, mas a matemática em si só vai mostrar relações quantitativas entre variáveis homogêneas, tá certo? Então, precisa necessariamente estar na mesma unidade de medida, entendeu? Porque, senão, você vai estar tratando de grandezas diferentes, como se fossem o mesmo tipo de grandeza, entendeu? Basicamente, você estuda em física, você tem que sempre converter para uma base comum, tá certo? Para uma unidade de medida comum. Então, vamos lá. Matemática só pode dar uma solução abstrata e formal e, por si mesma, ela não pode resolver uma questão de fato. Mas, aplicada a experiência, ela supõe uma medida prévia, da precisão dessa medida que depende de exatidão dos cálculos, que é exatamente o que eu falei agora, de uma maneira mais simples e elegante. Na verdade, só se pode medir o extenso, isso é, tudo quanto ocupa espaço ou se verifica no espaço, ou é redutível ao espaço. Os corpos, os movimentos dos corpos, quando reduzidos ao espaço. O que não se pode medir, tampouco, se pode expressar em linguagem matemática. Por isso que também, por exemplo, para os físicos, especialmente durante o desenvolvimento da teoria da relatividade, ficou mais fácil tratar a relatividade do tempo, porque ela é relativa ao espaço, no sentido de que o movimento dos corpos celestes vai determinar a passagem de tempo em um planeta. O tempo ser tratado em termos de espaço, como uma quarta dimensão do espaço, era mais fácil do que tratar como um aspecto qualitativo, principalmente porque a física e o movimento espacial, ela não vai tratar de mudanças qualitativas, mas meramente extensivas, quantitativas, como a gente falou, entendeu? Então você vê que tudo se encaixa dentro do pensamento. Meu olho está meio caído porque eu estou com terçol, já está melhorando um pouco, está muito pior, mas é por isso que eu estou com o olho meio tonto, tá? Tá, vamos lá. O que não pode se medir, tampouco se pode expressar em linguagem matemática, e isso daí é um dos grandes problemas epistemológicos de tentar fisicalizar a economia, por exemplo. As variáveis qualitativas e aspectos subjetivos dos seres humanos que não podem ser matematizados acabam sendo, e aí você faz pressupostos muito irrealistas que tiram boa parte da capacidade de explicação da teoria, embora eu acredite que, feitas as devidas ressalvas, muito da economia ortodoxa tem sim muita validade. E pelo menos pela matemática, como ainda é considerada, não dá para você fazer essa mensuração, você não pode expressar em linguagem matemática aquilo que não é mensurável. Portanto, não tem sido objeto da ciência porque se afasta da sua esfera de influência. Em conclusão, para muitos não há a ciência do inextenso, ou seja, daquilo que não é considerado pela sua extensão física no corpo espacial, no corpo natural. Podem esses caracteres expostos ser estreitos demais para dar uma ideia de ciência, mas inegavelmente a circunscrevem em seu verdadeiro âmbito. Dessa forma, toda a realidade objetiva, todo o mundo espacial, tudo quanto se pode medir, cabe à ciência. Assim, a ciência, a mecânica, a astronomia, a física, a química. Mas quando penetramos na biologia, como eu já citei na biologia, eis que nos surge um problema. É que os fatos biológicos não são tão mensuráveis quanto os outros. Aí já não são aplicáveis os números fracionários, e sim unicamente os inteiros. Pode-se falar em uma vida, não duas, três, não uma vida e três quartos. É que na biologia já trabalhamos com totalidades individuais. E assim também a atitude subjetiva, o processo psíquico, o processo histórico. Estes, embora fatos empíricos, só se desenvolvem no tempo, e por faltar-lhes maior espacialidade, não são mensuráveis. Isso também é uma pedra no sapato de quem quer usar exemplos históricos para provar algo, ipsis, literis, e poder ter alguma variável omitida. E principalmente, também, a maior dificuldade que nós temos com criometria é justamente isso, a ausência da capacidade de mensurar fatos históricos não havendo essa técnica no passado. Seu conhecimento já não pode ser reduzido a fórmulas matemáticas quantitativas. Enquanto para as ciências físicas, há uma exatidão, a que nos é revelada pela matemática, que para as outras ciências prevalece apenas certo rigor. Até quando nós falamos do universo microfísico, que nós temos probabilidades de casos possíveis, que nós sabemos todos os casos possíveis. No caso da matemática, aplicada, por exemplo, à incerteza econômica, a gente não consegue determinar a totalidade de casos possíveis. Então, a gente tem um nível de incerteza ainda maior. Então, não há ciência, nesse sentido matemático, do subjetivo. Como, por exemplo, a ciência econômica, se nós tomarmos a ciência pelo que a ciência almeja ser, hoje. É justamente esse panfisicalismo, de que todas as ciências devam se comportar como física, como uma... E também fortalece a tese de que boa economia é filosofia, e não ciência no sentido positivo do termo, de ser uma cópia da física. Um erro dos cientistas do século passado consistiu em pensar que todo problema humano poderia ser reduzido a um problema científico, físico-natural. Julgavam, como os positivistas, e como método indutivo, com os conceitos de causalidade e de lei imutável, poderiam incluir tudo no mecanismo imutável. A verdade científica é relativa, relativa ao seu objeto. Não só porque renuncia a penetrar até a última razão das coisas, mas também porque só se aplica à parte objetiva da realidade em tempo espacial. Isso daqui também é uma pedra no sapato dos cientificistas ateus que acham que a ciência refuta, por exemplo, a causa primeira, sendo que isso está fora até do próprio escopo da ciência natural. Mas enfim, as leis científicas não são imutáveis nem indenrocáveis, pois muitas delas conhecem hoje uma redução dos seus valores axiomáticos. Poderosas hipóteses tornam-se fracas, e a ciência se vê forçada a constantes renovações que, de ano para ano, se tornam mais numerosas, que é justamente a evolução dos paradigmas e dos problemas de pesquisa. Quanto pouco já nos servem os conhecimentos do século passado e que será a ciência daqui a 100 anos? Não é assim ingênuo quando se diz que ela é constituída de verdades indenrocáveis? Nossa, destruiu os jornalistas, que é bem a ciência como absoluta, sendo que essa própria proposição é anticientífica. Houve no século passado, influindo o sensível neste, aí o Mário Ferreira dos Santos tem a nota de rodapé contextualizando, A primeira edição desse livro é de 1952, quando se diz século passado, ele se refere ao século XIX. Portanto, ele está falando do século XX. Então, houve no século XIX, influindo o sensível no XX, a convicção de que a ciência era algo sagrado e que podemos chamar de sacralismo da ciência. Ninguém quer furtar a ciência ao seu valor real. Apenas esse sacralismo foi consequência de uma falsa visão. A ciência realmente é uma alta criação humana para o meio de domínio do homem sobre a natureza. A ciência, basicamente, é você ser um mago, porque o mago é aquele que tem domínio sobre a natureza, o símbolo do mago. Graças à ciência ou à técnica, interatuando-se constantemente, tornou-se aquela um meio de libertação, um meio de reduzir as nossas limitações em relação à natureza, utilizando a própria a nosso favor. Exatamente o que o Baverck fala na Teoria do Capital. Não é a missão da ciência penetrar nas entranhas da realidade, mas achar os meios de ação positiva, ou seja, ação afirmativa. No entanto, aquela, ao descobrir alguma coisa, descobre um novo enigma. A noção concreta precede a abstrata, a técnica precede a ciência. O homem, antes de conhecer as leis da alavanca, conheceu a alavanca e a usou, ou seja, o conhecimento tácito. Depois, ele simplesmente criou o conhecimento explícito acerca desse conhecimento tácito. A ciência de hoje volta para a técnica e lhe dá relevo, a qual, por sua parte, contribuiu para o maior desenvolvimento daquela, ou seja, a evolução da técnica, e permite-lhe experimentações empolgantes. Mas uma ciência pura requer destinos práticos. É deste ponto de vista que é preciso julgá-la, e para fixar-se em hierarquia admirar a sua grandeza. Sem ciência e sem técnica, o homem não teria história. Mas antes de pensar para esse tema, examinemos alguns pontos importantes. Auguste Comte distingue ciência abstrata da ciência concreta. A ciência abstrata, em geral, tem por objeto as leis que regem certa classe de fenômenos. A ciência concreta, mais geralmente chamada de natural, consiste na aplicação dessas leis à história efetiva de diferentes seres existentes. E aqui vem até a noção moderna de que é abstrata aquilo que é teorético. E aqui a gente tem uma nota de rodapé que coloca o nome do livro, que é o curso de filosofia positiva. Vê-se que Comte aqui tem um sentido muito particular do que seja abstrato e concreto. Daí sua distinção, que justamente difere do que a gente desenvolveu até aqui com o Mário Ferreira de Santos. E essa percepção clássica de abstrato e concreto que acabou sendo corroída aqui no passar do tempo para uma ideia de que abstrato é teorético e concreto é empírico. Herbert Spencer chama de ciências abstratas a lógica e as matemáticas que tem por objeto as relações abstratas sobre as quais se nos apresentam os fenômenos, as formas vazias com a ajuda das quais os concebemos e as ciências concretas as que tem por objeto os próprios fenômenos. E entre dessas distinguem ciências abstratas concretas como a mecânica, a física e a química e as ciências completamente concretas como a astronomia, a geologia, a biologia, a psicologia, a sociologia, etc. Numerosas são as divergências existentes entre os filósofos para a classificação das ciências. As mais modernas classificações na época do Mário como as de Wilhelm Dutten e Wilhelm Wendelband já revelam outra fase da ciência. Esta, depois de estar unida à filosofia, separou-se dela para novamente voltar em certos pontos a confundir-se com ela. sinteticamente, partindo do objeto da ciência, podem ser classificadas como a ciências do objeto real, a ciências da natureza e as do espírito e b a ciências do objeto ideal, por exemplo, as matemáticas. Vou só ver uma coisa. Esse é um copo todo curtinho. Beleza. Um dos erros dos cientistas do século passado consistiu em pensar que todo problema humano poderia ser reduzido a um problema científico, físico, natural. Julgavam como os positivistas que com o método indutivo, com os conceitos de causalidade de lei imutável, poderiam incluir tudo no mecanismo imutável. A verdade científica é relativa, não só porque renuncia a penetrar até a última horatio, mas também porque só se aplica à parte objetiva. Mas na verdade, isso daqui eu já li, não é? Calma aí. Isso daqui eu já li, na verdade, né? Estou repetindo a mesma página. Acontece, guys. Então vamos lá. Eu vou lá, 103, 104. Muitas críticas se poderiam fazer dessas classificações. É preciso distinguir bem as relações entre todas essas ciências e a filosofia. Ademais, o critério dos objetos não é o único. como salienta José Ferrater Mora. Pois é preciso também considerar a finalidade das ciências. O problema das chamadas ciências normativas, como por exemplo o direito, se, por exemplo, a técnica é um fazer e não um saber, se pode ser eliminada da estrutura do saber científico, o que não acreditamos, e depois a fundamentação filosófica do saber teórico, o que vincula uma ciência particular com as outras e com o geral. Dessa forma, inúmeros problemas ficam propostos, os quais a filosofia terá que discutir e propor-lhes soluções. Entretanto, se quisermos partir do objeto, podemos compreender essa classificação. Não resolvemos, porém, o problema. Se não, vejamos. Todo pensamento é pensamento de algo e este algo é o objeto do pensamento que jamais se identifica com o pensamento em si. Pensa, este livro está em cima da mesa. O objeto do pensamento é estar este livro em cima da mesa. Há uma situação especial desse livro e poder ir estar em outro lugar, na estante, como certamente estar amanhã. E esse pensamento dessa situação não é algo material, nem está no espaço, mas o livro e a mesa estão, ou seja, seu referente. Assim como estuda a lógica formal para qual objeto tem uma extensão vasta, tudo o que é capaz de admitir um predicado qualquer, tudo o que pode ser sujeito de um juízo, é um objeto. É a noção da lógica. O livro é alguma coisa que temos consciência por uma experiência sensível, por percepção externa, é um objeto físico. Todos esses objetos são temporais, estão imersos no que se chama do curso do tempo, ou seja, da própria geração, corrupção e da própria atualização dos acidentes, atualização das potências. Mas esse livro está além do tempo, também no espaço, ou seja, ocupa um local. Os objetos psíquicos estão no tempo, mas não estão no espaço. Uma representação, uma emoção, não ocupam espaço, por mais que elas tenham uma contraparte em conexões neurais. Isso não quer dizer que os objetos psíquicos não tenham uma referência espacial indireta, pois todo o fato da consciência pertence a um sujeito consciente que, embora não seja espacial, está descrito a um corpo natural. Mas há objetos que não estão nem no espaço e nem no tempo. São os objetos ideais, por exemplo, os números, as figuras geométricas, as relações, os conceitos e os pensamentos em geral. Não o pensar como ato psicológico que está no tempo. Temos ainda os objetos chamados de objetos metafísicos, por exemplo, a coisa em si indicante, a substância, que são conhecidos pelo raciocínio, segundo alguns filósofos ou por meios imediatos, como a intuição intelectual de Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ou pela intuição não-racional de Bergson, seja pela intuição mística dos míticos, etc. Temos os valores, que são qualidades de uma ordem muito especial, que não se referem ao ser do objeto, mas ao seu valer, sua dignidade. Nada dissemos aqui que não tenhamos já analisado em outros tópicos, pois bem, fundando-nos no objeto, podemos chegar a uma classificação da ciência. 1. Ciências da natureza, cujo objeto é a natureza, como conjunto de todos os seres e tempos espaciais, a realidade corporal, tanto inorgânica quanto orgânica, enquanto não é produto da ação humana, o corpo humano é um objeto natural. Ciências da cultura ou do espírito, e é aqui que entra a grande diferença, que estudam o âmbito propriamente humano da realidade, o homem e sua peculiaridade, e como criador, o homem do mundo da cultura e a própria cultura. Enfim, todo objeto cultural, que é tudo quanto ele cria ou modifica. Vemos assim que modernamente as classificações da ciência dão a esta um âmbito muito maior, fundindo-se novamente em alguns aspectos com a filosofia, que permanece sendo o saber do geral como o todo como objeto, enquanto as ciências têm por objeto o particular onticamente considerado, ou seja, o ser sendo. O ontológico permanece sendo objeto da filosofia, ou seja, o ser enquanto ser. E a ciência se contenta com o terreno do ontico, sem transcendê-lo nunca. Entretanto, veremos que tal é impossível, porque a ciência hoje, sem que o queira, penetra no terreno da filosofia, como esta é elevada ao penetrar no terreno daquela. Estamos numa época de revisão de valores, de transições profundas, e é natural que tanta filosofia como a ciência sofram influência do momento histórico. A ciência, ao influir na filosofia, a levará a terrenos novos, inesperados, cujas consequências ainda estamos, em grande parte, longe de poder prever. Dissemos há pouco que sem ciência e a técnica o homem não teria história. Originariamente, história significava a investigação, mas uma investigação de uma índole especial, que se opunha à teoria e ao sistema. Já vemos que teoria, no sentido usado pelos gregos, significa contemplação, visão, e daí contemplação racional, visão inteligível. A vida teórica opõe-se à vida prática, mas também à vida poética, porque não é como estas a ação imanente ou transcendente, mas uma atitude expectante, pensamento, em última análise, aquilo que equivale também à contemplação, intuição. No significado atual, teoria é uma forma de conhecimento científico consistente em unificar diversas leis sobre um aspecto da realidade. O sistema é todo conjunto de elementos de qualquer ordem relacionados entre si harmonicamente conjugados. Quanto à história, hoje ela é considerada uma ação coerente de desenvolvimento da cultura humana, ou seja, o desenvolvimento da cultura humana. Há uma sucessão de fatos reais e há uma concepção desse processo, ou seja, um pensamento teórico acerca do processo que se desenrolou nessa evolução. A primeira constitui a crônica, a enumeração indiferente e anedótica dos casos ocorridos. A segunda, a seleção e a coordenação dos fatos históricos. Aí a gente está falando de historiografia. Essa enumeração indiferente e anedótica dos fatos constitui historial, mas não histórico. Veremos em outros trabalhos que o termo histórico oferece outras acepções que por hora não podemos estudá-las. A cronologia e histórias se compenetram sem deixar de ser disciplinas distintas. Necessita o historiador dos materiais que fornece o cronista. Mas dá preferência aos adequados, elabora-os, dá-lhe um sentido, porque nem todos os fatos que acontecem são históricos. É preciso alguma coisa de peculiar para que eles tenham caráter de históricos. e esse caráter é dado pela influência ponderável que eles atribuísem na sequência do processo evolutivo. Pensei na mesma coisa. Por exemplo, em tal dia nasceram muitas crianças, mas uma delas talvez dê aquela data um caráter histórico, como o dia do nascimento de Napoleão Bonaparte ou de William Shakespeare. Um simples fato considerado sem grande importância ou apreciado como simples pode gerar ou influenciar os acontecimentos futuros. Diz-se, então, que esse fato foi um fato histórico. O historiador descreve o valor histórico desse fato. Não é difícil compreender quantas disposições de ordem psicológica condicionadas pelo tempo e pelo espaço intervêm nessa apreciação. A variabilidade na apreciação desses fatos e essa variabilidade se manifesta no historiador e pode dar mais valor a um fato do que a outro. E assim que episódios julgados importantes podem perder essa importância, enquanto outros que foram recebidos friamente podem ter avaliações maiores. E como penetram nessas avaliações as perspectivas do historiador, fala-se em maior parcialidade ou imparcialidade deste ao julgar os fatos. Isso daqui é interessante. Os interesses de hoje modificam as apreciações dos fatos passados, a maneira que você olha a história é diretamente influenciada pelo tempo em que você vive, necessariamente. Num contato com um conceito restrito da ciência poderíamos dizer que a história não é ciência, tanto pelo aspecto quantitativo, porque não se pode matematizá-la, nela não se emprega um método indutivo nem a medida aritmética. Seu tema é a atividade do homem, que é o sujeito não objeto da história. Então é o subjetivo. é uma ciência da cultura. Poder-se-ia, no entanto, objetar que o protagonista do drama tem por cenário a realidade tempo espacial. Não atua no vazio, mas no choque áspero com seu contorno ecológico. Contudo, para a história decisiva não são as circunstâncias externas, mas a reação do homem ao enfrentá-las. Exato. Para os deterministas aí. Povos que atuaram no mesmo ambiente geográfico tiveram história diferente. Não há dúvida que as condições físicas influem, ou seja, influenciam, mas um povo privado de costas marítimas, por exemplo, não realizará façaias náuticas. O homem não criou sua cultura adaptando-se ao meio. Peraí. O homem não criou sua cultura adaptando-se ao meio, mas a emancipação do homem em relação a algumas limitações é tema da história. O estudo dos fatores emergentes e predisponentes que faremos em lógica e dialética quando aplicados à história da cultura examinado em nossa obra Filosofia e História da Cultura. Enfim, um povo privado de costas marítimas não realizará façaias náuticas, mas não significa que não sejam determinados, porque precisa de uma série de outros fatores, assim como a própria predisposição e fatores culturais. Como, por exemplo, foi a questão da filosofia na Grécia, que eu acho que já falei até em outros vídeos aqui dessa leitura, que foi justamente que as condições sociais da época e justamente o grande papel que a retórica tinha no discurso político e no poder propriamente fez com que esses vários discursos igualmente convincentes mais concorrentes se criasse uma certa fagulha de curiosidade para saber qual deles era verdadeiro e qual era o critério para julgar se o discurso era verdadeiro ou não. Daí que surgiu a filosofia, por exemplo. Mas perceba que não são condições propriamente físicas, mas contextuais e sociais da época. Quando analisamos a realidade tempo espacial, eu vou falar espaço temporal porque para mim é mais fácil. Distinguimos dois processos, assim como na unidade da consciência, devemos distinguir o dualismo entre objeto e sujeito, sem pretender dividi-lo com um só golpe. Ao processo natural, opomos o processo histórico, como a atividade subjetiva à objetiva. O positivismo, por exemplo, quis ver na evolução histórica somente a continuação da evolução material. Isso é, um processo sujeito a leis físicas e fatais, um nexo de causas e efeitos sem fins nem motivos, como muitos até hoje defendem isso. Os fatos reais não se amoldam a uma percepção abstrata, por lógica que pareça. A obra da vontade humana é uma coisa, a das energias naturais outra. Aqui foi bem austríaco. O rio, a árvore, o próprio homem são criações da natureza, mas o tear, a bíblia, são criações históricas e pertencem ao mundo da cultura. Enquanto a ciência se ocupa do geral, a história se preocupa com o singular. Um indivíduo, uma classe, um século, um povo, um episódio, algo que transcorre, uma experiência única, que não voltará a repetir-se e que só persiste na memória. A ciência pode comprovar suas conclusões. A história, não! Viu, amigos historicistas? Só pode comprovar fatos cronológicos. Não podemos experimentar, não sabemos se outros homens nas mesmas condições não procederiam de outro modo e a exatidão que encontramos na ciência corresponde apenas certo rigor na história, mas não a exatidão, exatamente por conta dessa complexidade e de uma série de causas que podem sim ser omitidas na narrativa. Como a gente falou que o levantamento e a relação lógica entre essas variáveis históricas está a critério do historiador. E aí ele estuda em criteriologia. A ciência abstrai de seus conceitos de uma multiplicidade de fatos análogos, enquanto a história não pode fazer o mesmo, porque nada se repete exatamente da mesma forma. Porque os acontecimentos são únicos. Não se conclua daí a inutilidade da história. Ela nos dá magníficas lições e todos verificarão que se pode estabelecer uma distinção importante à diferenciação entre o fato histórico que não se repete e o fato sociológico que se repete ou é repetido. Verifica-se então que o variante é o campo da história, enquanto o invariante é o mais da sociologia. E aqui temos uma notinha da PEC que fala Há, no entanto, suficientes elementos para uma construção de uma historiologia, uma ciência da história, que em tal tema é afirmado em Filosofia e História da Cultura. Da sua validez pode-se esperar uma nova grande possibilidade para o homem, porque seus principais problemas encontrarão solução quando tornar a história uma ciência, e por isso, nominal. A história estuda o homem em todas as suas faces de sua complexa atividade. também uma lição da psicologia e, por não se referir a temas abstratos, examina o desenvolvimento real da cultura humana, a técnica, etc. A história ensina-nos que a personalidade humana no conflito com o mundo adverso não é alguma coisa desapreciável. A obra histórica também é a obra da vontade, do esforço, do sacrifício do homem. É uma época histórica que nós, cada um de nós, estamos intimados a continuar protagonizando-a. Se examinarmos os fatos históricos, verificamos que não se processam desordenadamente como tantos pensam. A análise do passado nos revela certa continuidade coerente, ou seja, padrões, dos fatos. Padrões e também essa ligação, esse vínculo que existe no desenrolar dos acontecimentos. Vemos atos individuais condicionados por ações coletivas. Há uma razão atrás da história. Encontramos aí uma lei? Vejamos algumas interpretações. 1. A razão da história está na providência divina. Afirmam-se que veem os fatos históricos apenas a influência do Criador. 2. A dialética racionalista hegeliana vê uma razão suprema nos fatos que realizam o ciclo da ideia, que é justamente a ideia de cada tempo. 3. O materialismo econômico de Marx vê na história a atuação de forças de produção e das suas relações, as quais desencadeiam os fatos, que é uma interpretação economicista. Depois eles os fatos sociais apresentam uma estranha variedade no seu acontecer, como multiplicidade de incidentes, surgem teorias diversas. Como não é possível ainda captar o total da história, surgem essas interpretações parciais. Pertence este tema à filosofia da história. Recordemos que em toda a história surgem homens que lutam por oprimir e dominar os outros, ou deles se utilizarem, e homens que lutam por libertar-se dessa utilização. O homem subleva-se contra o seu destino. Em seu ato de rebeldia, deixa de ser simples canibal para ser homem. Luta contra a natureza, luta contra os seus semelhantes, luta contra si mesmo. É uma triplice luta. A vontade aspira a superar o obstáculo que se lhe opõe, emancipar de toda a limitação, afirmar-se em toda a sua plenitude. É o mito de Prometeu que deu fogo aos humanos e o Fausto que era aquele que queria se libertar de todo aquele vazio existencial mesmo depois de anos estudando. Dois grandes rebeldes a desafiar o Poder Supremo. Só um momentinho. Vou dar uma pausada aqui só para ver um negócio. Beleza. Em todos os atos, antes de todos os fatos, o homem define, analisa, estima, aceita ou repudia o que se dá. Sobre todos os fatos, dá-lhe um epíteto, adjetivão, elevando, engrandecendo ou diminuindo, ou envilecendo. Estes epítetos são distintos dos adjetivos que expressam qualidades. Esses epítetos não tiram nem põem nenhum atributo, propriamente dito. Se eu digo que o fato é que isto é útil ou inútil, belo ou feio, bom ou mal, nada acrescento nem tiro dos atributos que tem. Por isto, continua sendo o que é. Chama-se valorização o ato de dar epítetos a coisas ou fatos. A história é uma valoração da atividade humana. ela nos conta a criação, a descoberta dessas valorações, como também a transmutação, a oposição e a concordância que entre elas se possam verificar. Por isso, se nos impõe agora que penetremos o tema da valorização para que pouco a pouco se evidenciem os elementos principais que nos permitirão esclarecer os fundamentos da filosofia. em todos os atos ante todos os fatos o homem define, qualifica, estima, aceita ou repudia. Se eu vejo esse livro posso dizer que ele é retangular, que é pesado, que é leve, que é vermelho, ou azul. Ele é azul piscina. Deixa eu ver. Eu já até perdi onde eu estava. avalio quando seguro, o retangular posso ver na forma estereométrica do livro. Também que é pesado, avalio quando seguro, que é vermelho, indica a minha visão. Ah não, está aqui em cima. Está difícil hoje. Retangular, que é pesado, que é vermelho, ou azul. Mas também posso dar-lhe certos epítetos que engrandecem quando eu chamo esse livro de útil, benéfico, belo, ou que o diminui quando eu chamo de prejudicial, feio, etc. Posso dizer que esse livro está em cima da mesa e está à direita do cinzeiro. Em tudo quanto tenho dito, afirmei fatos ou relações que verifico estarem ou se darem nas coisas de que falo. O retangular, posso ver na forma estereométrica do livro. Também que é pesado, avalio quando eu seguro. O que é vermelho, indica a minha visão. Está em cima da mesa e à direita do cinzeiro. Também posso intuir tudo isso. Mas quando digo que ele é útil, benéfico, belo, prejudicial ou mal, não estou me referindo a aspectos que posso intuir pela intuição sensível. Ao chamá-lo de belo ou de mal, nada tiro ou nada apoio no livro. No entanto, o chamo de vermelho é que ele me apresenta desta cor. Ao chamá-lo de belo ou feio, nada acrescento nem tiro nenhum dos atributos que ele tem. Realizo uma valoração. A história humana é uma valoração da atividade do homem. Ela relata a criação, a descoberta de valores, como também a transmutação, a oposição e a concordância das valorações. Toda reação humana apreciativa ante a um fato ou um conhecimento é uma valoração. A valoração é uma apreciação de valores. É a axiologia, ou seja, a ciência dos valores, a disciplina que estuda os valores. Os valores são objetos específicos e o seu estudo pertence à ontologia, mas podemos caracterizar alguns aspectos que são suficientes para a deles nos dar uma visão. Os valores não se ligam ao ser do objeto, mas ao seu valer, à sua dignidade. Ao afirmarmos que um objeto vale ou não vale, não acrescentamos nem tiramos nenhum dos seus atributos. Perguntará o leitor, são os valores algo em si mesmo ou algo que vale para nós ou algo que está nas coisas? Eu diria que é um pouco dos dois. Vamos lá. Não tem algo, né? Algo que está nas coisas. A ciência dos valores é uma disciplina nova que, sobretudo depois de Nietzsche, começou a tomar o corpo na filosofia e ter um campo próprio de ação. Três são as doutrinas principais que estudam os valores. A platônica, para essa os valores são independentes das coisas, são algo em que as coisas valiosas estão fundadas, ou seja, ele participa do valor. Dessa forma, um bem só seria um bem pelo fato de participar de um valor situado em uma esfera metafísica. Interessante. Os valores seriam, assim, independentes das coisas. dois, a nominalista. Para essa doutrina, os valores são relativos ao homem ou a qualquer ser portador destes. Assim, estes seriam subjetivos, porque o sujeito seria o criador dos valores, os quais consistiriam apenas no ser de uma coisa ser considerada valiosa, não produzir agrado, etc. Seria, por exemplo, a da atual economia, que é o valor puramente subjetivo. Eu tenho uma ideia sobre isso, mas sobre o valor econômico, não estou falando do valor como a axiologia e o estudo dos valores, que é o seguinte, o valor econômico tem esse quê de subjetivismo, principalmente relativo à utilidade, mas ele também tem um aspecto extensivo corporal dos objetos e dos produtos, que são resultados de processos de produção. então o valor econômico é uma tensão antinômica entre essa relação de escassez, essa antinomia entre os objetivos, sentido de metas, os fins subjetivos e os corpos objetivos e extensivos dos produtos que servem a esses fins, entendeu? A visão de Marx, Skeller é a teoria da apreciação, nega como nominalismo a independência dos fenômenos estimativos éticos e aceita subjetividade, mas limita-se a apreciação do valor que está na própria apreciação ou que se revela mediante a apreciação quando não é produzida por ela, assim para Skeller há uma base material do valor. É quase isso que eu falo, mas não é exatamente isso, porque isso se refere apenas ao valor no sentido, na acepção econômica, mas também existe o valor no sentido ético da coisa, e aí a gente vai entrar em um outro tipo de valoração, digamos assim, porque eu estou falando de um tipo específico de valoração. Há uma distinção lógica moderna quanto aos juízos, A, juízos de existência, B, juízos de valor. Nos primeiros, diz-se de uma coisa o que a coisa é. Enunciam-se propriedades, atributos, predicados dessa coisa, os quais pertencem ao seu próprio ser. Os juízos de valor enunciam algo que não se junta nem tira a existência nem a essência da coisa. Vê-se assim que os valores não são coisas nem elementos das coisas, mas algo que está fora das coisas, até mesmo na doutrina apotônica. Então, um juízo analítico, por exemplo, diria o que a coisa é, o juízo de valor vai enunciar propriamente alguma coisa que não está propriamente na natureza das coisas, mas que de certa forma se liga a essa coisa. Vê-se assim que os valores não são coisas nem elementos das coisas. Pela teoria relativista ou anuminalista, é o agrado ou desagrado que nos produzem as coisas que nos revelam os valores. Pode uma coisa nos agradar e ser má ao mesmo tempo. Por outro lado, podemos discutir sobre os valores. Não podemos discutir, porém, sobre o agrado ou desagrado por serem subjetivos. Por exemplo, a beleza de um quadro pode agradar ou não, mas podemos discutir sobre ela. Ora, se podemos discutir o que é, é que há objetividade nos valores e não apenas uma relação. Então, o Mário já está levando consideração nessa antinomia. Os inventores de valores, no sentido Nietzscheano, descobridores de valores, revelam aqueles que até então ninguém havia percebido. Mas, depois dessa descoberta, outros vão sentidos. As margens do reino, as montanhas que nos cercam, não tinham, antes do movimento romântico, o valor que este foi descobrir e revelar. Desde então, as margens do reino começaram a ser motivos de inspiração e fonte de emoções estéticas mais profundas. Foi Lótice que disse que os valores não são, mas os valores valem. Uma coisa é valer e outra é ser. Os valores não têm categoria do ser, mas a do valer. A coisa que vale não é mais ou menos do que a que não vale, no sentido ontológico. A coisa que vale é algo que tem valor. O ter valor é o que constitui o valor. Ter valor não é um ente, não é ser, ou seja, uma realidade entitativa a mais. Podemos um exemplo, vejamos um exemplo, a cor exige espaço, pois o que a tem ocupa espaço, mas podemos separar mentalmente uma da outra, mas não podemos separar onticamente o valor e a coisa que tem o valor. Dessa forma, vemos que o valor não é um ente, mas algo que implica a coisa e implica o sujeito. Esta é a opinião de Scheller. São os valores absolutos ou relativos? Valem hoje e amanhã não valem? Neste ponto, trata-se de uma grande polêmica na filosofia. Há nos valores um aspecto variante e um invariante. A prudência, como invariante, é uma virtude que faz evitar o tempo e as inconveniências e os perigos, mas o senhor Ferdau era prudente quando se armava, o burguês hoje é prudente quando se cerca de bons documentos, etc. Esse é o aspecto variante. Todo valor tem um contravalor, o bom tem o mal, o corajoso tem o covarde, o forte, o débil, o belo, o feio. É a característica que se chama de polaridade dos valores. Ademais, os valores revelam uma hierarquia, pois valem mais do que os outros. Neste caso, o valor tem um valor, ou seja, é um valorception, um metavalor. Um valor que tem valor pode ter mais que o outro da mesma ordem, assim, um bem pode ser mais do que outro bem. Acho que Platão fala isso, eu não sei se eu li no livro do Reales sobre os valores, que ele falou que existem valores que são mais elevados que outros. Consequentemente, em síntese, os valores revelam polaridade, hierarquia e escalaridade. Há valores que estão hierarquicamente num grau mais alto e outros no mais baixo. O Keller apresenta a seguinte hierarquia. Há valores religiosos, o mais alto, tanto e profano, depois vem os éticos, justo e injusto, valores estéticos, belo e horrível, depois valores lógicos, verdade e alfacidade, valores vitais, forte e débil, valores úteis, adequado e inadequado, conveniente e inconveniente. Essa hierarquia, diz Keller de cima para baixo. Essa hierarquia, no entanto, não é aceita por todos. Há quem não considere os valores religiosos mais altos. O artista poderia considerar os estéticos, um utilitarista e os utilitários, um lógico e os lógicos, e assim por diante. Nietzsche, por exemplo, combateu a escala de valores de nossa época mercantilista, na qual predominam os valores utilitários, sem, no entanto, considerar os religiosos mais altos, e sim os vitais e os éticos. Quando se fala em uma transmutação de valores, é que se quer derrocar a escala predominante e instalar uma nova. Todas as eras da humanidade conheceram suas escalas de valores, e ora predominam uns, ora predominam outros. Essa classificação de Keller pode ser ampliada, como muitos têm feito. É natural que na axiologia haja tanta divergência sobre a classificação dos valores. Muitas escalas foram propostas, e para darmos alguns exemplos, vamos citar socialistas que se distinguem e se dividem quanto à escala de valores. Os marxistas colocam no ápice os utilitários, embora não consistentemente. Os anarquistas os valores éticos, de fato. Os fascistas os valores vitais, e em parte os utilitários. Os socialistas cristãos, para mim é o oximor, mas tudo bem. Os religiosos. Individualmente há também uma escala de valores, porque a ordem pode ser mudada. Digamos, por exemplo, que um homem sinceramente religioso pode dar uma ordem assim. Valores religiosos, éticos utilitários, vitais, lógicos e estéticos por último. Então é isso. Terminamos o capítulo de Ciências e Suas Possibilidades, Ciência e Metafísica, Ciência e Técnica, História e Valores. Então tudo isso foi abordado em um capítulo só. É um pouco difícil de digerir devido à quantidade de coisas, mas lembrando que Filosofia e Cosmovisão é um livro introdutório, então podem ficar tranquilos e se vocês não pegarem tudo tão profundamente, porque realmente não é o propósito desse livro ser uma introdução. Mas se vocês tiverem uma vontade de revisitar esse capítulo, reassistam esse vídeo e também reforçam, reassistam os demais vídeos. Eu ia editar esse vídeo, apesar de terem ocorrido alguns erros aqui durante a leitura da minha parte, mas eu vou deixá-lo na íntegra, tá? Porque assim, faz parte e não foram erros que eu acredito eu tenho influenciado tanto a fluidez da leitura. Tá bom? Qualquer coisa, conversem comigo nos comentários e eu vou ficando por aqui por enquanto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, feedback nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações, porque YouTube, até quando eu fico, por exemplo, sem postar durante um tempo, ele me dá uma perda de visibilidade aqui no canal. Então é importante que vocês, sempre que vocês venham assistir algum vídeo aqui no canal, sempre verifiquem novamente se o sininho ainda está desativado. Tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, eu acredito em Deus, fique com a força do Luke Skywalker e orarei pela sua salvação. Forte abraço. Vamos lá.